Ô, Léo, tirando essas coisas aqui, né? A Gabriela fez uma pergunta, o que você precisa pra ser um bom técnico? Agora eu vou pra um outro lado. Qual que é a maior dificuldade de um técnico de basquete no Brasil? Assim, a pergunta é, por que eu quero ser um técnico e por que eu não deveria ser um técnico? Cara, vamos botar fogo no parquinho. É isso aí, mas é isso que a gente quer mesmo, né? A maior dificuldade que eu tenho no basquete é você ter que conversar muito com pessoas que não sabem do basquete. E aí fica uma conversa difícil, cara. Difícil. Eu sou um cara assim, sinceridade, eu não me acho melhor que ninguém. Sou um cara assim, me considero um cara esforçado, dedicado, que estuda, que corre atrás. Então, assim, já fiz curso na Euroleague, já fiz curso na NBA, continuo estudando, faço curso de gestão de pessoas, faço curso de gestão esportiva, faço MBA de gestão esportiva. Então, assim, tudo isso eu sei porque eu vou usar, é importante pra mim isso. Eu me sinto capenga se eu não estiver estudando. Então, assim, tô sempre estudando porque eu acho isso importante pra caramba. Mas aí na hora que você tem que ter uma conversa profunda, onde o seu trabalho vai ser avaliado, onde você vai... Você conversa com uma pessoa que não tem nem ideia do que você vai estar falando. Você entende? Ouça, eu entendo. Aí, assim, às vezes dá uma tristeza. Vamos te falar a verdade, a palavra maior é tristeza, cara. Você vai, você deslumbra um negócio, você tá fazendo um negócio, o negócio tá acontecendo, você tá vendo que o negócio tá acontecendo, mas aí você tem que defender pra quem não tá nem enxergando. E não dá nem pra ficar bravo porque, assim, não é que não tá enxergando de maldade. Não tá enxergando porque não vai enxergar mesmo. Entendi. Nem tem recurso pra isso, né? Não tem recurso pra enxergar. E aí, pá, aí você fala assim, tá bom, vamos, beleza, segue a vida. E aí, pra mim, esse é um lodo que pro técnico de basquete deve ser bem frustrante porque, cara, você... E aí, fora que não tem tantas vagas, né? Se a gente parar pra pensar, é um mercado muito retrito, né? Eu acho, assim, mas, assim, por exemplo, eu acho que já tá abrindo também outras possibilidades que eu acho muito bacana. Por exemplo, do técnico que vira gestor, igual o Lula virou lá no... Sim, branca. Igual o Mortari tá em São Paulo. Sim, sim. Então, igual outros podem vir a... O Dedê agora tá em São José, o Dedê Estefanelli. Sim, ó, o Wanderlei tá no Bauru. O GG agora no Vasco. O GG vai voar. Olha o que eu tô falando aí, crava aí. O GG vai voar, porque o GG é um cara extremamente humano. Adoro ele. Muito humano. Ele é muito legal. Compromissado pra caramba, sério. Conversa com ele, não tem conversa torta. Ele tem tudo pra daqui a pouco tá levando aquele choque, né? Ah, vai levar, vai levar. Tudo bem. Não, mas é um cara de um coração gigante, um cara do bem, assim, torço muito. Pra mim é um cara que daqui a pouco vai tá voando nessa função. Tem todo o perfil pra isso. Então, assim, é isso. Então tá abrindo mais coisas. Mas eu acho que também isso que você tá falando. As pessoas do basquete ficarem no basquete, né? Ah. Não tem uma debandada aí? Uma galera que fala... Ah, tchau. E aí... Não, mas teve também, vou até me interromper aqui, mas teve, essa demandada teve, porque primeiro, alguns anos atrás, não existia essa função. Não existia essa função. O dirigente era o cara que era apaixonado, porque tinha jogado basquete em 15 anos de idade, aí ele virou empresário e falou, ah, vem ser dirigente aqui. Aí o cara vai lá... Amigo do amigo do amigo. Aí você tinha poucos assistentes técnicos. O assistente técnico não era tão valorizado. Hoje começa a ter... Todo técnico exige ter um assistente técnico. Porque a demanda também é muito maior, né, cara? É muito maior. Muito maior. E o terceiro ponto, que agora já tá mudando também, graças a Deus, a questão do cref. O cara jogou 23 anos, ele não podia simplesmente sair da quadra e virar técnico. Ele precisava de um diploma, numa época que não tinha AD. Então o cara fala, cara, mas eu preciso pagar minhas contas. Eu sou um cara formado e... E você tem o... E aí eu passei nessas duas áreas e, assim, eu tenho uma visão bem clara sobre isso, assim. Não é nem 8, nem 80. O técnico que ele... O cara que acabou a temporada, acabou a carreira. Ele não tá pronto pra ser técnico. Ok. Não tá pronto pra ser técnico. Mas não é o curso de educação física. Exato. Mas a faculdade também não vai dar pra ele o que ele precisa. Exato. Não vai dar. Assim, muito pouco. Não vai dar é mentira. Vai ter algumas matérias que ele vai utilizar. 70% ele não vai usar. Técnico de basquete. Tô falando de preparador físico. Aí tem outra área. Então, assim, eu acho que aí, tanto o CREF, como a confederação, as federações, etc., chegaram no meio termo que é preparar alguma coisa sério, sem viés político. Com viés de formação, pra que esse cara possa fazer uma transição. Eu acho que na Itália, você pode falar melhor. Na Itália, o cara tira o 1, pode trabalhar até 12 anos. Aí tira o 2, pode trabalhar até 14. Até tirar o 5, eu acho, sei lá. E aí, ele pode trabalhar no adulto. Então, o cara para de jogar, ele já tem trabalho. Por mais que ele não vai dirigir o adulto, ele vai dirigir a base. E aí, à medida que ele vai cumprindo as etapas, daqui a 4 anos, ele é técnico do adulto. E aí, já pegou uma cancha, já pegou uma situação. E aí, eu acho que esse, pra mim, eu acho que seria o cenário... Ideal, né? É, eu acho que seria o cenário mais equilibrado pra acontecer a transição. Porque soltar o cara na quadra também vai dar treino? Não tem como. Não, não é. Mas era muito legal. Eu lembro que o Bodiroga, ele era de... Ele parou de jogar e ele era de Milão? Ele virou dirigente de Roma. De Roma. Era muito legal. Você vê um cara aqui na quadra, não sei o que, ele tá ali presente. O Barça é o Navarro agora. É, o Navarro. O Navarro é o Barça. O presidente da Federação Espanhola? É o Garbarroso. É o Garbarroso. Então, a conversa... A conversa muda. Então, por exemplo, outro dia foram botar ele na parede, o Navarro, sobre os ex-servícios. Tu vê que ele falou aquilo que ele falou, por quê? Porque ele já foi jogador, cara. Já tem ali. Já sabe, né? Não vai me tirar essa declaração. Não, não é a hora ainda, vamos ver, tal, tá tudo bem, tal. Aí agora ganhou o Espanhol. É? Sim. Como é que já muda? Quando perdeu a Euroleague... Aí o cara que não é do meio, às vezes, pega uma pressão dessa e não aguenta. Aí vai falar, vamos mandar já que você visse embora, perdeu a Euroleague. Aí o cara que já sabe como é que é essa vida louca, calma, vamos esperar, não é agora o momento e etc. Aí o mundo vai caminhando e vai vendo que não, 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 é da melhor opção. É ele mesmo. É.